E aí, senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro e hoje, galera, estamos aqui no Egg Wars, junto com a Bibi. E aí, Bibi? Oi, gente, aqui. A gente tá ficando em single player? Que? Como assim? Tamo. Hã? A gente tá, tipo, times diferentes? Não, mano, eu tô do seu lado, parça. Ah, tá? Que susto, mano. Tá loucona? Galera, se você curte Egg Wars, dá o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você for novo, Bibi. É o seguinte, mano, tá ligado? Tem que proteger o ovo e tudo mais, né? Mano, eu tô tão acostumado com o Egg Wars que eu até esqueci que tem que upar o gerador e tal. É, tem que upar o gerador, fazer tudo aqui pra gente começar a ficar bão. Compra sua armadura, Bibi, tá com item AP, mano. Compra já rápido. Demogô! Compra rápido. Galera, se você curte Egg Wars, sério, cara, dá muito like, sério mesmo. E ainda mais com a Bibi, né, mano? Faz tempo que a gente não joga junto Egg Wars, então é isso aí. Bibi, dá o Zoro. Dá o Zoro. O que eu tenho que fazer pra fazer armadura? Pega armadura ali, o ferro e compra ele no Villager. É baratinho. Nossa, Bibi. Faz quanto tempo você não joga Egg Wars? Hã? Faz tanto tempo? É. Mano, não sei, mas acho que muito, viu? Nossa. Calma, já tô colocando um pouquinho de obsidian. Só falta uma obsidian e a gente já coloca tudo, galera. Espera aí. Mais uma, mais uma, mais uma. Espero que ninguém rushe na gente quanto isso. Eu juro, eu tô muito perdida, mano. Meu Deus do céu. Mano, vai no meio, sei lá. Vamos que vamos, velho. Vamos começar a proteger a obsidian. Tá. E aí? O que foi, Bibi? Tá perdida ainda, mano? Eu tô muito perdida, mano. De verdade mesmo. Calma, o negócio é rushar. Rushar eu não tenho que fazer, velho. Só rushar. Tá, eu falei do lado, então, Nath. Fica, fica indo pra lá. E também seria bom você pegar ouro pra nós. Tá. O pé é... Diamante, né? A gente não tem... Picareta de diamante faz como? Com ouro. Com cinco ouro. Ah, isso aqui comigo. Sério? Sim. Vai morrer? Não. Ou vai? Não. Vai, sim. Tem cara aqui na ilha? Eu sou a rainha do PVP. Eu sou a rainha do PVP. Boa. Tá, fechou. Dark green. Eles eram dark green, não. Ah, era sim. Já era. Eliminados. Boa. Ué? Bibi, fica aqui na ilha que eu tô indo lá no meio, tá? Fica na ilha. Tá bom. Fica no ovo, fica no ovo. Calma aí, galera. Vamos que vamos lá no... No meio pegar diamante. Sem diamante, a gente não... Com ouro. Nossa, Bibi, faz quanto tempo que você não joga aqui? Mano, por que sério, faz muito. Meu Deus do céu, velho. Tô perdidaço. Fica pegando ouro aí, fazendo obsidian, sei lá. Mas fica na ilha, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tá. Os caras vão colar muito aí, velho. Calma aí. Já eliminamos um time, hein, galera? Já, mano. É que eu sou pró. Pró também. É uma palavra muito pesada, Bibi. Tô indo pra cá. Tô indo pra cá. Tô indo, tô indo. Que cor que é? Acho que é azul. Cadê eles? Ali. Vai, Bibi, vai, Bibi. É um ou dois? Um. Tá. Vou matar, vou matar, vou matar. Ah, consigo, né, mano? É só evitar... Alô, amigão. Vou voltar pro meio, tá? Tá bom, P. Caraca, vou pegar diamante, Jesus. Vai lá fazer seu trabalho. Vou fazer meu trabalho de pegar diamantes, diamantitos. Vamos que vamos. Galera, não, 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 cara. Que girls louco. O baguim tá frenético aqui mesmo. Então, vamos que vamos. Eu preciso pegar diamante, 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 diamante. Caraca, eu tô protegendo muito o nosso ovo. Sai, vai tá aqui no bisídeo pra caramba, aí, Bibi. É o bisídeo, né, que cê tá colocando. Sim, não é lã, não. Ah, tá. Espera. Tá, mas o cara que a gente matou, ele vai voltar aqui, tá? Eu sei, mas eu tô pegando... Tenta se equipando aí, sei lá, com... Sei. Não tem nem mais o que você se equipar, eu acho. Não. Tá, fechou. Eu tô pegando diamante, mano. Tô com 11 aqui já. E eu tô pegando muito ouro. O gerador aqui é muito ruim, tipo, nossa, horrível. A melhor coisa pra proteger o ovo é obsidian mesmo? É obsidian. Tipo, não tem mais nada? É obsidian. Por quê? Só pra saber. Quer colocar bedrock? Sim. Bedrock. Peraí, a gente vem aqui e... Fechou o bebê, tô indo pra nossa ilha, tá? Nossa, podia ter um barra TP BB aqui, né? Podia, né, mano? Nossa, eu chegava ali rapidão. Sem ninguém tentar me derrubar no void. Coisa rápida. Acabou tudo. Bom, já vou upar aqui um pouco o gerador de diamante, galera. Vou upar pro level 2. Peraí. Boa. Eu quero uma coisa de diamante. Ó, vem aqui e faz um favor. Fica aqui em cima do gerador de diamante aqui, ó. Tá, guarda os que tem ali. Ah, fica aí. Me dá os outros que você tem também. Dropa aí. Valeu, valeu, valeu. Pra que ficar em cima do gerador? Pra juntar 25 e seu papo level 3. Tá. Entendeu? Mas precisa ficar perto pra ele... Sim. E daí você vai pegando ele, entendeu? Tá, mas ele não acumula? Não, não acumula muito assim, não. É tipo de 5 em 5 isso aí, entendeu? Hum. Saquei, Pedro. Tô dando... Coloquei mais um pouco de obsidian. Tá, tô indo pro meio pegar mais de uma. Quantos diamantes tem aí? 12. 12? Tá. Fechou. Tô meio que de olho aqui os arredores, mano. Até agora eu não vi meio que nada de novidade. Junta é tipo 25, tá, bebê? Aí você vai pôr level 3. Aí vai ficar muito forte. Tem um cara aqui comigo, um azul. Relaxa, Pedro. Eu tô só com o controle. Ah, você... Não se perda, não se perda. Hã? Me ferrei. Calma, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Pera aí. Tá tudo bem sim. Voltei pro jogo. Tá tudo bem, galera. Só que ele me... Ele ferrou o diamante nosso. Por quê? Porque ele tampou com o bloco que eu tô sem picareta pra quebrar. Mas tudo bem. Eu vou voltar pra ele e faço picareta. Ô, Bibi, quantos diamantes tem aí? 17. Tá, tem 3. Tem um cara ruxando, um azul. Ah, não, nois, é você. É, tava pegando o olho na ilha do lado. Tudo bem, 22 Gimas. Tá, aí, droppa, 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 droppa. Imagina o droppa no Void. Nossa, eu choro. Sai daí, pode sair daí. Esse é tu. DG, o P, leva pra 3. Eu faço espada de ferro ou espera de Gima? Ah, você quiser fazer de ferro, só pra garantir, pode fazer. Tá. A gente tá um pouco bom de obsidian, né? Sim. Tá, beleza, então. Ah, eu vou... Ô, Bibi, se você quiser pegar mais diamante, pode pegar, viu? Tá lá no papel engenheiro. Tem que pegar, aliás. Demorou, demorou, demorou. Pega lá que eu vou lá pro meio pegar mais Gima. A ilha do nosso lado já morreu? Já, provavelmente. Fica pegando Gima aí. Ok. Pega um máximo, tipo, tenta pegar 40 Gima pra gente fazer 2 full ferro, tá ligado? Aham. E vamos que vamos, galera. Gastando diamante, cara. Gastando diamante. Caraca! O quê? É... O 7 de Gima é... É muito caro. Sim, sim. Mas ele é muito forte. Boa. Tô pegando Gima, mano. Tô pegando muito Gima. Tô com 8. E isso aí, cara? Cadê você? Tô na ilha. Tá, tô na ilha. Quanto diamante você tem? Acabei de... Tô fazendo armadura de ferro. Tá, beleza. Tô com 10 aqui. E eu tô indo pra isso. Galera, vamos tentar ganhar em Segwars, cara. Por favor, dá o like nesse vídeo. O negócio tá insano. Sim, o negócio tá maluco, é? Passa do céu. Tá full iron, Fih? Tô full iron, Pê. Tem diamante sobrando aí? Sei lá. Tem, eu vou te dar agora. Tá. Pena aí. Bota no bloco. Olha o dropper. Pronto. Muito bom, Pê. Muito bom. Ferro. Digi, bro. Tá, agora... Eu quero atacar uma ilha, mano. Não, relaxa. Vamos ficar forte. Se quiser ir lá no meio e ficar pegando diamante, pode ir. Tá bom. Eu vou ficar um pouco pegando Dima aqui, galera. Por quê? A gente tem que ficar forte. Você capirou, espada, picareta boa e tudo mais. E é isso, velho. Bora que bora. Eu tô com uma picareta de Dima aqui, Pê. Sério? Mas é de ouro, né? Que você comprou com ouro. É. Ela não é tão boa, não. Mas ajuda. Ela já quebrou o Bzidia. Onde tá o gerador de Dima? De Dima? Mano, vai entrando umas casinhas que tem aí. Tá. Entrou? Encontrei. Boa, boa, boa. Vamos pôr o gerador de ouro que a gente nem upou ainda. Só tem dois mesmo? Tem, é dois ruizão. Ou, se eu não me engano, também lá em cima da casa deve ter. Agora que eu tô lembrado. Acho que lá em cima da casa deve ter um gerador bem bom. Tá. Se eu não me engano, né? Tá bom, Pê. Vamos aí. Vou fazer uma espada de Dima já pra mim aqui. Se você tiver bloco, quiser dar uma olhada em cima da casa. É. Eu vou ver isso agorinha. Tipo, no telhado? É. Meio que escondido. Dá uma olhada. Ó, Bibi Lara já tá atacando a gente, mano. Quer que eu vá aí? Tá pedindo time, mas calma aí. Relaxa, vamos ficar aí. Qualquer coisa eu mato. Tá, o que eu faço com os diamantes que eu peguei agora que eu tô com o ferro? Ah, itens, tipo, picareta, coisas do tipo. Tá. Você tem coisa de diamante? Treze. Tá, bota no baú. Tinha lá escondido, não tinha? Não, não encontrei. Bibi, pega isso aqui, ó. Bibi, pegou? Nossa, que susto. Eu juro que tinha alguém quebrando. Bota no baú sua espada, que você tem de ferro. Tá, eu faço super caritela de diamante, então? Ó, faz com diamantes. É, eu vou juntar 25 Dima pra fazer. Eu te dropei uma capa, tá? Se eu precisar. Demorou. Tá na mão, se você precisar. Tá na mão, barro. Valeu, P. Ó, é o seguinte, o Red não tem ovo e só tem um player. O Orange só tem um player e o Blue só tem um player. Só a gente e o Green que tem dois players. Tá. Tipo... Fechou, tá de boassa, né? Por enquanto, tá de boassa. Tamo vendo demais, galera. Vai pegando o Dima, vai pegando o Dima. É isso aí, parça. Agora eu vou juntar, galera, pra fazer uma picareta top. Mais 10 Dimas, a gente já faz uma picareta incrível. Já 25 Dimas. Mas, mano, ela é OP, hein, mano? Sente, mãe, a gente perde os itens. Perde tudo. Caraca, isso que é triste. Pronto. Fiz a picareta muito boa, mano. Eu vou fazer agora também. Sério? Sim. Ó, o Azul pedindo pro Green. Stop, please. Gente, os caras tão... I am alone. Estou sozinho. Que dó. Que dó, da fumiguinha. Que dó, da fumiguinha. Pera aí. OP, eu não tenho que encontrar a nossa ilha pra voltar, véi. Você não tem o quê? Não tenho que encontrar a nossa ilha pra voltar. Como assim? Essa daqui? Não. Como que eu volto pra casa, gente? Eu não sei voltar. Eu tô perdida. A laranja aí, você já quer zoar com a minha cara, né, parça? Ah, cheguei, galera. Quebra o laranja, P, que ele tá façalas. Tá, fechou. Caraca, eu peguei muito o Dima agora. Matando. Galera, não dá pra fazer time. Se fosse inscrito, tudo bem. Mas é gringo. Nossa, fiz merda. Matamos. Matou o laranja, bebitando pra ele quebrar. Tá. E eu tenho que te ajudar agora. Não, deixa ele sozinho, não. Tá bom. Vou ficar tranquila. Mas é que a gente já ganhou, né, P? Mano, se Deus te ouça. Já ganhamos, cara. A gente tá forte pra caçamba. Calma, vou quebrar ele aqui, tá? Tá bom. É ela, eu acho. Acho que é uma menina. Só que não rola. Tipo, ela é gringa, galera. Se fosse inscrito, a gente fazia time. Eliminei. Boa, P. Eu gringo nem conhece nós, né? Nem conhece, tá suave. É, tipo, fica pedindo time. Eu fico meio mal, mas tudo bem. Tá, é o seguinte, bebi, fica aí, né? Não sai. Fica, ó, faz capiroto, te dê capiroto, espadinho, mas tá forte, tá ligado? Aham. Só vai, só vai. Fica de ver como faz capiroto 10 diamantes. Fica fazendo capiroto pra você. Mano, cuidado, não fica em borda de ilha quando tiver PVP. Tá. É, eu tô... Tô ruxando, tá? Tá, demorou, P. Cola, cola, cola. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo aí, parça. Mas cuidado, olha sempre os arredores aí, bebi. Tô suave, tá suavaço. Tá suave no final de semana? Tem nem erro, tô suave no final de semana. Então fechou. Aí que eu gosto, entendeu? Quando tá suave no final de semana. Sim, P. Calma aí que eu tô tentando ruxar na ilha do azul, aí já pego o green. Dinheiro, pesado, de prato, tem que ser zica no bairro, manda no freestyle, moleque. Calma aí. Boa. Tô PVP com o azul? Dura que eu não queria que o azul fosse PVP comigo, mano. Jurei que fosse alguém. Jurou? Jurei. Mano era não, tá suave. Tá suave no final de semana. Calma. Mateu o azul? Tem que ser zica no bairro, manda no freestyle. Pô, velho é burro, tô quebrando no azul, ele tá me matando. Tem que ir lá, sei. Juntadima pra mim, parça. Tamo safe, P. Tamo safe, folas. Sei que pensa. Falando sério, pô. Calma aí. Os caras nem sabem dar uma resistência, mano. Quebrei mais um. Boa P, tô orgulhosa. Vale abrir. Só junta cinco mesmo, né? Matei. Como assim? Cinco o quê? Diamantes. Não, dez, dez. O level três é dez. Entendeu? Entendi. Ele falou cross team. Que cross team, parça? Você tava sozinho. Ele falou que eu tava, tipo, me juntando com o verde, tá ligado? Aham. Só que não. But no. Tentando ir pro verde. Tá, o verde tá vindo aqui sem armadura tentar me matar, ele é engraçado. Ele acha que vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai. Até me jogar no Void, mas matar no PVP, parça. No. Ó, se você quiser tentar colar pra ele do verde, vem pelo nosso caminho lá. Tá bom. É, guarda diamante no baú aí, mano. Caso a gente morrer, já nascer craftando, tá ligado? Aham. Provavelmente eu posso morrer porque eles vão me jogar no Void, tá ligado? Sim. Mano, mas eu tô... A gente tá com muito de uma, Peter. É só vaso. Junta no baú. Você é colocando no baú? Sim. Tá, o que importa? Só leva uma capa, né? É, leva duas ou uma. Tô colando. Boa, matei um. Matei outro. Vem, Bibi. Tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Matei outro. Queria ganhar. Nossa, bateu nas costas. Ganhamos? Ganhamos. Fala, Péi. Topzão, Martão. Na moral, mano. Levamos o jogo, né? Que isso, galera. Dá o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Três espurrinhos da manhã. Uma mensagem da noite. Tão junto. Bibi, o que você achou das partidas? Ah, incredible, né? Muito top, né, mano? Tão junto, galera. Falou. Tchau. Tchau. Uou, fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado. Eu tenho o último vídeo do canal, então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.